Sejam bem-vindos ao sétimo Prêmio Bravo Bradesco Prime de Cultura. Aqui você vai conhecer quem é o artista prime eleito por você no site da Bravo. Além das dez categorias eleitas pelos jurados da Bravo. Confira. É fantástico. Agora é verdade que o tamanho do trabalho, o que a gente ainda tem que fazer é tão grande que a gente não consegue nem descansar na felicidade. Porque eu sempre que olho para o lado eu vejo uma criança que ainda não tem um instrumento. Então tem sido essa dicotomia de você estar feliz e ao mesmo tempo estar super preocupado porque tem tanto o que fazer. Mas bom, é isso. Esse prêmio aqui com certeza vai ajudar a gente mais rápido. E direto da rampa do auditório do Ibirapuera, eu encerro a sétima edição do Prêmio Bravo Bradesco Prime de Cultura. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.